Aposto que vocês ouvem coisas muito estranhas durante todo o verão. Eu lembrei de umas coisas. Nada diz amor de mãe como um ornitorrico gigante robótico. Porque tem uma tartaruga na minha cabeça. Eu quero sair flutuando. Como homem. Eu tô suando leite. Tenho que sair, Stacy. Boa sorte com legislação de lhama. Colan é uma das coisas mais subestimadas do mundo. Eu sabia que devia ter pago menos pelo elefante. O que acha que devemos ter mais elementos relacionados aos búlgaros? Eu estarei lá se quiser gritar comigo. Pai, acho bom você apagar a dama do seu rosto. Eu sinto um certo elemento de cabobismo. Eu prefiro a cabeça flutuante de bebês gigantes. Eu prefiro uma metáfora do que qualquer outro tipo de coloquialismo. Acabei de descobrir por que vacas e sapos não namoram. Festa da praia dos gnomos de jardim. Anote isso. Vou ligar pra mamãe. E desta vez eu não vou usar banana.